É, elas não tão dando conta do pretinho problemático Elas não tão dando conta do pretinho problemático Deixei fal... ai Deixei falando sozinha, depois que eu como eu ralo Não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho Deixei falando sozinha, depois que eu como eu ralo Não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho Elas não tão dando conta do pretinho problemático Elas não tão dando conta do pretinho problemático Deixei falando, ai Deixei falando sozinha, depois que eu come eu ralo Não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho Deixei falando sozinha, depois que eu come eu ralo Não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho Elas não tão...